Alô, meu amigo Adail Mesquita! Um abraço, Adail! Só rolou um beijo uma vez e já botou o moral Escuta aqui, meu amor Pare com isso de uma vez e eu não vou mudar Você já me manjou Você riu, é minha estrada, a camoura é meu Eu sou mesmo é comedor de Jaraqui Estrada é meu laço, meu chamego é do mar Por isso você é minha, você tá aqui Com caboquinha é assim, no panzerinho, panzerinho Com caboquinha é assim, no panzerinho, panzerinho Ah, 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 ah Oi!